Na delegacia estão os materiais apreendidos. Entre eles, o que chama a atenção são os diversos cordões, as pulseiras e as barras douradas, iguais a ouro. Olha só, gente, quem já ouviu aquela frase, nem tudo que reluz é ouro, já sabe do que eu tô falando. Porque essa história é bem isso mesmo, viu? Segundo a polícia, todo esse material era vendido como ouro, mas na verdade era tudo falsificado. Eles ofereciam um cordão de ouro às vítimas e quando as vítimas fechavam o negócio, acordavam que iam comprar, de forma ardilosa elas trocavam o cordão, entendeu? Por um cordão falso, cordão dourado. Cinco pessoas suspeitas de aplicarem esse golpe foram presas em Barra de Itapemirim, em Marataízes. Com eles, tinham quatro crianças que foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. A polícia foi atrás desses suspeitos após um comerciante informar que tinha sido alvo de uma tentativa de golpe e que a autora seria a mesma pessoa que aplicou um golpe no amigo dele em Cachoeiro de Itapemirim no final do ano passado, causando um prejuízo de aproximadamente 29 mil reais. Eles vieram de São Paulo no domingo, entraram na cidade três carros juntos, quando nós prendemos as duas primeiras conduzidas. Nós identificamos o carro de uma delas, descobrimos que era o carro de uma, identificamos a entrada desses três carros juntos e fomos em busca. Descobrimos que o carro, um veículo estava numa pousada aqui em Lagoa Funda, apreendemos o veículo, fomos no quarto de um outro casal que estava em outro veículo, de estrelatários também, encontramos uma arma e aí aqui dentro da cidade fizemos mais de regência e abordamos os outros dois veículos. E todos os veículos nós encontramos vários cordões, várias pulseiras, barrinhas de ouro. O material apreendido e os cinco envolvidos foram encaminhados à delegacia de Marataízes. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de estelionato duas vezes e por associação criminosa.